Eu falei. Perfeito. Então, vamos lá. Após polêmica com o Neymar, Luana Piovani detona a Cauã-Reimond. Luana Piovani não para, minha filha, ela está com tudo. Nos últimos dias, nós contamos aqui sobre a treta dela com o Neymar nas redes sociais por conta do projeto que quer privatizar as praias, vocês já sabem disso tudo. Mas hoje, ela resolveu mirar no Cauã-Reimond. Vamos te explicar o que aconteceu. O jornalista Léo Dias falou no Fofocalizando do SBT de ontem que o Cauã teria uma lista de exigências para mulheres que querem conquistar seu coração. Teria dito o seguinte. A mulher tem que ser caseira igual a ele, malhar, treinar, cuidar da alimentação. Ele não gosta de mulher parecida que rialto em espalhafatosa. E aí, Luana Piovani detonou o ator no Instagram, porque ela não é boba nem nada. Disse o seguinte. Isso é um blefe em forma de boy. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. E as palhaças vão lá e gritam, me escolhe, me escolhe. Não está errada, né? Se foi isso mesmo que o Cauã falou, ela está certíssima, né, Leão? É, pois é. Precisa ver se foi isso que o Cauã falou, porque a fonte é meio... Enfim, mas se ele falou mesmo isso, se ele falou, aí sim eu concordo com Luana Piovani. Porque, sabe, esse é o tipo de coisa que não se fala. Porque quando você fala, você sempre vai magoar alguém, você sempre vai restringir. Não é inteligente falar esse tipo de coisa. Ai, mulher, para mim tem que ser assim, assim, assim. Dando uma receita. Porque você está ofendendo, você está tirando. Você está, sabe, quem é ele para poder falar isso, né? Porque ele é especial para poder ter, né? É como se ele se colocasse numa condição de eu sou especial. Então, para mim tem condições de ter uma mulher, né? Para ter uma mulher. Então, sabe, já é uma coisa machista de princípio isso. Eu não gosto, não. É como se eu falasse, ah, para ter um homem ele tem que ser assim, assim, assim. Não, não se brinca disso. Isso é uma brincadeira burra. Essa coisa da, ah, a mulher tem que ser... Não gosto de mulher espalhafatosa, não sei o quê. Eu acho um pouco esquisito, assim, né? Eu não seria uma... O Paulinho falou que eu não seria uma candidata. Não seria mesmo. Se foi isso mesmo que o Calan Raymond falou, eu não poderia ficar com ele. Primeiro, porque eu sou casada. E segundo, porque eu tenho uma risada de porco, né? Então, se eu não sou mulher para ele, ele também não é homem para mim, né? Porque eu não sou boba nem nada. Mas essa coisa, né, Leão, da mulher tem que ser ali... A gente vê, inclusive, hoje em dia, uma onda maior desse conteúdo da mulher tradicional. Eu não estou falando mal, prestem bem atenção, de mulheres que preferem, querem ser donas de casa, que, enfim, eu não estou falando disso. O que eu estou falando é essa romantização, às vezes, de uma coisa de, ah, eu tenho que servir ao meu marido. É uma ideia que está se propagando na internet, em outros meios, muito conservadora e muito perigosa. Porque aí você entra nesse lugar da mulher... E muito machista. Muito machista. Essa coisa da... A mulher que é espalhafatosa... O que é uma mulher espalhafatosa, gente? A mulher não pode rir alto. Vai rir como? O que está acontecendo? Você não pode me rir? A Eliana, por exemplo, não poderia ser mulher dele, do Cauã-Rei. Porque a Eliana tem aquela risada que viralizou, assim, né? E tão esquisita que é. Então, sabe? Percebe isso que eu falei? É como se o homem se colocasse numa posição especial. Eu sou especial. Então, eu tenho condições para que uma mulher seja minha. Primeiro que ela não vai ser sua. Ela vai ser dela mesma. E tal. E segundo que... Sabe? Quem é você? Para poder determinar essas coisas. Vocês vão viver juntos. Ela não vai ser sua. Ela não vai ser para você. Então, é uma coisa machista do Cauã-Rei. Se ele falou mesmo isso. Exatamente. Que se concorda dessa ponte. Isso que eu ia te falar. Se você conhece o Cauã... Porque, assim, conhecendo o Cauã-Rei, de como eu conheço, ou seja, nada. Porque eu só vi na televisão. Eu não acho que ele seja um cara que vai falar isso, assim. Ah, eu quero uma mulher discreta. Ele é até discreto, assim, na dele. Talvez a descrição seja no sentido da vida íntima e tudo mais. Mas você conhece os Leão? Tem alguma história de bastidor do Cauã-Rei, Monde? Ele não é uma pessoa muito fácil, pelo que eu sei. Ele já foi uma vez... Era muito engraçado, porque ele brigou tanto comigo, assim, em umas coisas que eu falava e tal. E aí, de repente, ele... Aí eu tinha um repórter, né? Que eu chamava de minha pulminha, mas era meu repórter. E ele... Aí foi entrevistá-lo e acabou ficando amigo dele. Aí um dia ele chegou e me pediu desculpas, falou e tal, né? Manda um beijo pra mim e tal. Mas tem essa coisa do... Ele é muito reservado. Ele se preserva muito, ele se valoriza. O que eu acho perfeito, né? Agora, falar isso é outra coisa, né? Então, enquanto ele se valorizar enquanto artista, enquanto ser humano, tudo bem. Mas botar a regra pra alguém que pra ser dele, que não vai ser dele, inclusive, né? É complicado. Então, Carl Raymond, pra você hoje, se você disse isso mesmo, não vai rolar, né? O nosso relacionamento. Fica pra próxima. Se você falou isso mesmo, se você não falou, também não posso fazer nada, Carl. Eu vou continuar casada. Não vai ser por sua causa que eu vou largar meu marido, né? Porque uma coisa sem nada a ver com a outra, apesar de você ser um grande gostoso. Enfim, falando em pessoas gostosas, esse aqui, ele é um gostoso. Eu acho que em todos os sentidos da palavra... E aí E aí Obrigado.